Música Recebemos aqui neste evento que marca o lançamento oficial do Rally dos Sertões, 27ª edição, que acontecerá aqui em Campo Grande em 2019. Eu quero fazer uma abertura muito breve, só para contar um pouco da história, por que nós estamos aqui agora, nesse momento. O Rally dos Sertões passou em 2017, aqui em Mato Grosso do Sul. Passou por Coxim, passou por Aquidauana, passou por Terras Pantaneiras até chegar em Bonito. E lá em Bonito, o governador fez uma provocação a Dunas e depois fez uma outra provocação no Congresso da Abave e a Dunas aceitou essa provocação, quando ele fez o convite para que o Rally permanecesse no Mato Grosso do Sul. E desde então o governador nos tem orientado para que nós pudéssemos interagir, procurar a Dunas, para que nós pudéssemos trazer a largada do Rally dos Sertões para Campo Grande. Não só porque Campo Grande, prefeito Marquinhos, é essa bela morena que todos nós aprendemos a amar, mas também porque consolida Campo Grande como um polo de turismo, de eventos e negócios do Mato Grosso do Sul. Para a gente é importante, secretário Jaime, ter nos orientado a buscar alternativas de diversificação da nossa matriz econômica. O agro é importante, a indústria é importante, comércio, serviços, e nós precisamos buscar caminhos inovadores, caminhos diferenciados. E o Rally traz essa oportunidade. O Rally traz a oportunidade de a gente estimular a economia por meio do turismo, por meio do esporte e aventura, por meio da valorização do meio ambiente. Então, por essa razão, nós conseguimos... E aí, eu vou falar, talvez, aqui, com o perdão de goianos que talvez estejam presentes aqui na sala, nós tiramos o Rally de Goiânia. Nós tiramos o Rally de Goiânia. Por força desse convencimento do governador, nós conseguimos fazer com que o Rally saísse de Goiânia depois de 15 anos largando em Goiânia, trouxemos para Campo Grande e, é claro, roupa suja a gente lava em casa, mas eu soube aqui a boca pequena, que a dona está brigando para ver se ficam 5 ou 10 anos largando aqui de Campo Grande. Então, a gente está conversando sobre isso. Obviamente que nós temos uma responsabilidade muito grande, nós temos um trabalho muito forte a ser feito, porque, obviamente, o sucesso do Rally e a permanência do Rally largando em Campo Grande vai depender de todos os forços que nós empreendemos agora, nesse momento. Ontem, desde então, nós estamos fazendo vários eventos. Nós participamos da largada, da chegada, quando o outro anúncio que seria em Campo Grande. Foi emocionante porque, na exibição do vídeo, três momentos, os pilotos vibraram bastante. O primeiro momento, quando o valor ia aumentar em um dia, passando de sete para oito dias, todo mundo vibrou. O segundo, quando ia passar pelo Jalapão. E o terceiro foi emocionante porque, quando aparece a estátua do Manuel de Barros, governador, o pessoal vibrou, falando, olha aí, Campo Grande e tal. Então, a gente sentiu que nós estávamos no caminho certo. Quem conhece o Sertão, aqui, só de ver esse vídeo, o coração já palpita, já acelera, né? O Rally e os Sertões é uma grande família, né? É muito emocionante ver como que os pilotos se dedicam, como que eles interagem com a população. E vocês, Marcos, vocês estarão, simplesmente, não somente ajudando a comemorar os 120 anos de Campo Grande 2019, mas vocês vão trazer a família Sertão para o estado que o Ministério do Turismo elencou como o mais hospitaleiro do Brasil. Saiu o ranking há poucos dias, há poucos meses. Mato Grosso do Sul foi considerado, por quase 99,9% dos entrevistados, como o estado mais hospitaleiro da federação. Então, a família Rally vai ser muito bem-vinda no Mato Grosso do Sul. Nós vamos fazer um esforço para que seja um evento muito agradável. Um evento que consiga, de fato, apontar novos caminhos para a nossa economia local, para o dinamismo de Campo Grande. E também nós esperamos, isso eu já revelei aqui para a equipe da Dunas, né? Nós esperamos que o Rally também possa mostrar o Mato Grosso do Sul, revelar as belezas do Mato Grosso do Sul no traçado onde ele for passar a partir da largada de Campo Grande. Nós queremos mostrar as belezas do Pantanal, queremos mostrar as belezas de cada um dos municípios, fortalecendo a diretriz que o governador tem nos colocado de levar o desenvolvimento a cada um dos 79 municípios do Mato Grosso do Sul. Então, essa largada em Campo Grande, prefeito, nós vamos fazer todo o esforço para que a Dunas se apaixone por essa morena também, que eles não queiram sair daqui tão cedo, que fiquem cinco, dez anos, Marte. Nós vamos fazer esse esforço, né? Já estou avisando que nós vamos tentar impressionar o máximo possível toda a equipe da Dunas, especialmente os pilotos, para que eles possam gostar e voltar sempre. Então, esse era o nosso, esse histórico, né? Então, nós construímos essa largada, esse evento de largada aqui, né? Foi um namoro, foi uma paquera que durou um bom tempo, mas felizmente nós tivemos esse bom resultado. E aí, por fim, gente, eu queria deixar, antes da gente iniciar as demais falas e continuar o evento, eu acho que agora nós temos a oportunidade de acelerar, de levantar poeira e correr em busca de novos e melhores sonhos para Campo Grande e para o Mato Grosso do Sul. Muito obrigado.